E olha, após a intervenção federal em Brasília, cerca de 1.500 pessoas foram presas ou detidas por participação nos atos terroristas de domingo. O governo federal promete punição aos responsáveis pelas cenas de horror que o país e o mundo tiveram que presenciar. As cenas de invasão e destruição ficaram marcadas na história do país. Nós vivemos ontem o Capitólio Brasileiro, com uma diferença, duas. A primeira, não houve óbitos. E segundo, tem mais presos aqui do que lá. Até agora, cerca de 1.500 pessoas foram presas ou detidas por participar da invasão e destruição de prédios públicos dos três poderes em Brasília. Parte dos radicais estava acampada em frente ao quartel-general do Exército. A retirada começou pela manhã e foi sem confronto. Hoje à tarde, a área localizada em frente ao quartel-general do Exército em Brasília já estava totalmente desocupada e isolada. 1.200 bolsonaristas que estavam aqui foram levados ao ginásio da Academia da Polícia Federal. Também foram apreendidos 40 ônibus. Em alguns deles, havia armas de fogo. Flávio Dino enfatizou que os participantes, financiadores e incentivadores dos atos terroristas serão responsabilizados e terão que ressarcir os danos causados ao patrimônio público. O diretor-geral da Polícia Federal confirmou que a preparação dos atos estava sendo monitorada e pediu o mesmo efetivo do dia da posse. O planejamento que o ministro já comentou foi apresentado nas condições semelhantes àquelas postas para a cerimônia de posse do presidente no dia 1º de janeiro. O que nos dava tranquilidade e segurança de que tudo transcorreria dentro da normalidade, haja vista o êxito da operação da posse. Entretanto, o ministro da Justiça confirmou que houve falha do governo local na contenção dos atos e, por isso, foi necessária a intervenção federal. O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Superior Tribunal de Justiça a investigação sobre a responsabilidade do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Num processo judicial devidamente instaurado, com ampla defesa do contraditório, será possível verificar se houve ou não essa omissão por parte do governo do Distrito Federal. E, nesse caso, se eventualmente houve essa omissão, me parece que é razoável se supor que a responsabilização deveria ocorrer à luz da lei de responsabilidade. E, nesse caso, se eventualmente houve essa omissão, me parece que é razoável, é razoável, é razoável, é razoável, é razoável.